A gente saiu do Brasil dizendo o seguinte, o Tite é bestial, pode voltar como besta. Eu não acho que não é nem bestial e nem besta. Ele é um bom técnico, que tem os seus amigos. Acredito, por exemplo, Paulinho. Paulinho fez uma Copa muito ruim, ele manteve. Gabriel Jesus fez uma Copa muito ruim, ele manteve. O William não esteve bem na Copa do Mundo, ele manteve. Quer dizer, essas são as convicções do treinador. E a gente tem que respeitar essas convicções que tem o técnico que trabalha com os caras diariamente, que conhece o potencial de cada atleta. Então a discussão vai ser essa, em termos da convicção de cada um em relação a quem poria ou quem não poria. Eu acho o seguinte, eu concordo com o que você disse. Quando tivemos o primeiro jogo difícil, nós fomos eliminados da Copa do Mundo. Exemplo do que aconteceu na Copa da África do Sul. Quando encontramos a primeira dificuldade contra a Holanda, fomos eliminados da Copa pela Seleção da Holanda. Então, quer dizer, estamos aí sem ganhar. 2006, 2010, 2014, 2018. São quatro Copas sem ganhar. Algo precisa ser feito. Eu acho que o trabalho do Tite precisa continuar, a menos que ele não queira. Pode ser que ele não queira. Mas se ele tiver vontade e que continue o trabalho à frente da Seleção Brasileira, eu só não sou favorável a essa história de família. Teve a família Felipão e tem a família Tite. Claro que tem a família Tite. Então, eu sempre opto, acho que tem que jogar sempre o melhor. Quem está melhor. Por exemplo, o Gabriel Jesus, ele insistiu, 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 insistiu e estava na cara que o rapaz não estava bem. O Douglas, o William também não estava bem. Fez uma partida boa. O William dentro da Copa foi o jogo contra o México em Samara. Então, quer dizer, esse é um grande defeito de treinador de seleção. Ele acha que ele tem que estar amarrado com o seu grupo. O grupo dele tem que ser aquilo lá que ele determinou e não pode mudar. Olha o técnico da Bélgica. Ganhou o último jogo e trocou duas peças para o jogo contra o Brasil. É assim que tem que ser. É dessa maneira que tem que ser. Entendeu? Não pode ter esse negócio de peças fixas, porque esse aqui é meu parceiro, esse aqui é meu companheiro. Eu acho que é esse aí o único defeito que vejo assim. Se fosse eu o Tite, continuaria e continuaria o trabalho à frente da seleção.